Vai dançar na noite inteira E eu tiro a maior dor Não tem mais aqui no meu amor Vai dançar no seu soro Vai dançar nesse dia E o pessoal dançou, hein? O forte é, senhoria Alô, Jéssica E o fúdio tem gravando ao vivo, hein, papai E o sucesso do lugar Alô, Jéssica Só a senhora tem a boca que não tem tempo pra beber nessa Alô, Jéssica 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 Amigo, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu me botei na cama, só me deu café Me beijo nas crianças, cozinco a mulher Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal Que a vida de boa não preciso de muito pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças, o mod da mulher E o resto é só pé, só pé, só pé Preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças, o mod da mulher E o resto é só pé, só pé, só pé Preciso de um dinheiro pra comprar um é O leite das crianças, o mod da mulher E o resto é sope, sope, sope E o resto é sope, sope, sope E ela terminou comigo Fala, eu não me encontrei que é melhor Foda, ela só se eu que saio E eu fico a boliga e fica só E a gente tem mais um mundo Pra você se achar a banda Pelo amor de Deus se toca E eu sei que se esquece Já que você não pensou Mas tu joga agora Quando tocou a nossa música Chore, 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 chore Sabava que ela mora e não chore E a mamãe é jogada, não chore Chore, 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 chore Sabava que ela mora e não chore E eu sei que se esquece 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 Tem que parar Vem a polícia, a sombra chatinha Vem esse meu amigo, esse forró tem que parar Coitado, meia-nude, eu agarrando ela Ela, 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 ela Oh, negocinho Segura aí, Alton Paga de olhos, água e daí tá bem, né? Eu falo lá na Gostoso Na comadinha, brilhando Sem a noite todinha, no forró eu na janela Vem a polícia, a sombra chatinha Vem esse meu amigo, esse forró tem que parar Vem a polícia, a sombra chatinha Vem esse meu amigo, o forró é maluco Coitado, meia-nude, eu agarrando ela Ela, 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 ela Segura a Gostoso, é o estúdio dentro da ilha E o marotu na vila abraçou Pode balançar que é sucesso Vem a polícia, a sombra chatinha Vem esse meu amigo, esse forró tem que parar Vem a polícia, a sombra chatinha Vem esse meu amigo, esse forró Vem esse meu amigo, esse forró Vem a polícia, a sombra chatinha 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 Vem esse meu amigo, esse forró tem que parar Vem a polícia, a sombra chatinha Vem esse meu amigo, esse forró tem que parar Vem esse meu amigo, esse forró tem que parar Vem a polícia, a sombra chatinha Vem esse meu amigo, esse forró tem que parar O que é isso?